Salve rapaziada, saindo um novo codiguinho do Free Fire aí Que todo mundo pode estar resgatando aí, beleza rapaziada? Eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer pra estar resgatando aí Diretamente no seu correio rapaziada Igual eu mostrei aqui o codiguinho aqui do... Como é que fala? Do La Casa aqui rapaziada, azul Do Top Criminal Azul Aqui que muita gente conseguiu resgatar Eu vim trazer um novo aqui pra outro rapaziada Diferente que é da Barbinha e de outras coisas aí Que chegaram no novo no Free Fire Que vocês também podem estar resgatando Igual eu mostrei aqui como é que resgata isso aqui Muita gente conseguiu aí, muita gente agradecendo Mandando no print lá rapaziada, que conseguiu pegar É claro, e eu vou estar mostrando como resgatar os novos aí agora Beleza rapaziada? Você aí vai precisar entrar na sua conta É claro, vai ter que logar nela E vai ter que verificar aqui ó Se não tem nada no correio tá suave É agora pra você fazer, beleza rapaziada? E outra coisa rapaziada, tem um parceiro meu que tá comprando canais do Youtube Então se você tem um canal do Youtube e quer vendê-lo De 100 mil inscritos aí rapaziada De preferência monetizado ou desmonetizado Não vai mais usar, quer vender o canal É só chamar o mano que vai estar na descrição desse vídeo Ou no comentário fixado que ele tá comprando canais do Youtube Beleza rapaziada? Diante ao vídeo, vocês vai precisar clicar no primeiro link aí Que vai estar no comentário fixado, beleza? Depois que vocês clicar no primeiro link do comentário fixado e passar o encurtador que vai estar aí Rapaziada, bem rapidinho Você vai cair nesse site aqui Que é onde você vai pegar o código infinito Lembrando, se você tiver alguma dificuldade Não tiver conseguindo passar o encurtador Vou deixar um vídeo no segundo comentário fixado Que lá eu mostro como passar o encurtador certinho também Beleza rapaziada? Você vai vir aqui onde tá escrito calça angelical azul E você vai botar aqui rapaziada Por exemplo aqui, cadê a barbinha? Aqui a barbinha aqui Uns colegas, três colegas meu mandou Conseguiu pegar a barbinha Então você colocando barbinha Colocando pra gerar aqui Gerar, gerar, gerar E apertar copiado aqui Você vai copiar o código que vai estar aqui E aí você clica em ativar Vai levar pro reward Reward rapaziada É o site da Galina Free Fire aí Onde você resgata todos os códigos impossíveis Aí você vai colar o código aqui Beleza? Colando o código aqui Você já pode estar resgatando ele E apertando em confirmar Lembrando, se aparecer erro Você vai tirar o... Vamos supor, o espaço que fica aqui na frente Beleza? Tira um espacinho que fica aqui na frente Apaguei o espacinho E vou apertar confirmar mais uma vez Você vai ver se vai Ó, se der erro de novo rapaziada Esse aqui tá bugado A gente vai voltar uma vez no botão voltar do celular Voltando uma vez Você vai voltar Pra onde você pega os códigos infinitos aqui Aí você vai, por exemplo Vai tocar aqui Em barbinha Vai tocar em barbinha de novo Vai clicar em gerar 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 Clica mais uma vez em gerar E clica em copiado Mais uma vez rapaziada Aí você vai clicar em ativar Vai levar pro reward mais uma vez Aí aqui no reward você espera carregar Quando carregar Mostrar o nome da sua conta ali Você vai colar o código aqui dentro Aqui Aperta em colar O código vai aparecer aí Aí você aperta confirmar Bora ver se vai esse Ó, deu um bug Bora ver Se dá rapaziada Eu congresso leitos assim Em vez de aparecer Vai aparecer congresso leitos Na hora que você colar aqui Rapaziada Tanto com espaço Ou sem o espaço Aparecer congresso leitos Você vai fechar isso aqui Vai entrar no seu jogo Sim, você vai entrar no seu jogo Do free party Que provavelmente O código já vai ter chegado No seu correio Rapaziada Quando aparece congresso leitos Ou parabéns Código resgatado Você já recebe o código no correio Aí basta só entrar no seu jogo novamente Espera carregar o jogo Bora ver Ele não demora muito pra entrar Rapaziada Free Fire é assim mesmo Não demora muito Mas tá entrando Bora ver Carregando aqui Aí aqui ó Vai mostrar isso aqui Vai mostrar essa propaganda Que sempre mostra Aí você vai ver no seu correio Se tiver brilhando E tiver alguma coisa Você já pode tá coletando E usar como você preferir No meu aqui ainda não peguei Porque eu não peguei lá ainda Mas já vou tentar lá de novo Assim que pegar Rapaziada Vou até fazer outro vídeo aqui Mostrando pra vocês Porque tem muita gente Que tá conseguindo resgatar Rapaziada E rápido Beleza Então é só você tentar lá Que é muito fácil Tá pegando Beleza E é isso aí rapaziada Vai tá o link aí No comentário fixado Se você for novo aí no canal Não quer perder os vídeos novos Se inscreve e ativa o sininho Beleza